A partir de agora, você vai dançar, sem parar. Um novo som. Uma nova mania. O que você esperava. Solte suas emoções. O show vai começar. O show vai começar. O show vai começar. Ela foi embora e me deixou sem rumo. Não me liga mais e bloqueou meu número. Não me deu notícia, eu ouvi dizer. Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer. Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim. Liga pra mim. Pelo menos pra dizer. Que não me quer mais e que não vai voltar atrás. Eu quero ouvir de você. Liga pra mim. Pra dizer que não me ama. Coração apaixonado. Se não for bem explicado. Não desengana. Ela foi embora e me deixou sem rumo. Não me liga mais e bloqueou meu número. Não me deu notícia, eu ouvi dizer. Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer. Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Pelo menos pra dizer. Que não me quer mais e que não vai voltar atrás. Eu quero ouvir de você. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Liga pra mim. Não desengana. Coração apaixonado. Se não for bem explicado. Não desengana. Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ela é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ela é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal e vem morar comigo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ela é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ela é seu pesadelo Com certeza esse homem Com certeza esse homem Não merece seu carinho Um homem que te faz sofrer Nem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal e vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal e vem morar comigo Seja forte, não se cala Você se lembra de mim Ou você me esqueceu Você pôs o fim Entre você e eu Se você está sozinha Ou se tem outro alguém Porque eu ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Meu bem Te amo Eu nunca amei ninguém Te amo O nosso amor não vai ter fim Te amo Eu nunca amei ninguém assim Te amo O nosso amor não vai ter fim De tudo me lembro Ainda choro por ti Você plantou em mim A semente do amor Tentei fugir Mas eu não consegui Porque eu ainda te quero Ainda te quero Ainda te quero Eu nunca amei ninguém assim Te amo Te amo O nosso amor não vai ter fim Te amo Eu nunca amei ninguém assim Te amo O nosso amor não vai ter fim O nosso amor não vai ter fim O nosso amor não vai ter fim Quero voltar pra ser seu namorado Quero voltar pra ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh 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 baby 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 meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Vem Baby vem Eu te amo como ninguém Vem aqui eu estou te esperando Vem aqui eu estou te esperando Oh 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 baby baby Oh 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 baby 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 Lu Até agora estou sozinho Baby vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Oh 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 baby 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 meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby vem Eu te amo como ninguém Vem Vem aqui eu estou te esperando Vem aqui eu estou te esperando Oh 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 baby 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 Lu Até agora estou sozinho Baby vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Música Eu te mando essa carta, só pra te dizer Que o amor que eu sinto por você, é verdadeiro Eu não sei porque essa turma é decisão De me deixar sozinho, sem deixar explicação Você dizia que me amava, que nunca ia me deixar na mão Foi saindo de massinho, feito um avião Conta teu segredo para o meu coração Abra o seu jogo, será só ilusão Se eu ficar sozinho, eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo, só eu amo você Eu não sei porque essa turma é decisão De me deixar sozinho, sem deixar explicação Você dizia que me amava, que nunca ia me deixar na mão Foi saindo de massinho, feito um avião Conta teu segredo para o meu coração Abra o seu jogo, será só ilusão Se eu ficar sozinho, eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo, só eu amo você Conta teu segredo para o meu coração Conta teu segredo para o meu coração Abra o seu jogo, será só ilusão Se eu ficar sozinho, eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo, só eu amo você Vem ficar sozinho, eu nunca vou te esquecer Vem ficar sozinho, eu nunca vou te esquecer Tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é ruim, é solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Quando o amor acontece assim Te amando eu esqueço de mim Me envolvo em teu corpo, esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar Quando o amor acontece assim Te amando eu esqueço de mim Me envolvo em teu corpo, esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Quando o amor acontece assim Te amando eu esqueço de mim Me envolvo em teu corpo, esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora NETILHO BRICULO NETILHO BRICULO NETILHO BRICULO Tenho uma amiga Que sonha em ser modelo Entrou na academia Está manhando o dia inteiro Ela é muito ansiosa Não vê a hora de chegar O dia do desfile Na passarela desfila Ela caminha dura Só caminha dura Só caminha dura Ela não pode desfilar Ela caminha dura Só caminha dura Só caminha dura E não consegue desfilar Ela é muito ansiosa Não vê a hora de chegar O dia do desfile Na passarela desfila Ela caminha dura Só caminha Dura Ela não pode desfilar Ela caminha dura Só caminha dura Só caminha dura E não consegue desfilar Ela caminha dura, só caminha dura, só caminha dura Ela não pode desfilar Ela caminha dura, só caminha dura, só caminha dura E não consegue desfilar Mete o brito Avisto ao longe o vulto da estrada E peço quem vai ali Vou sobre as pedras duras da estrada Um homem vai por ali É meu pai, homem de ferro Que nasceu pra trabalhar Ele sabe o que é preciso São dois filhos pra criar E uma mulher magra e cansada Amada por todos nós Cozinha o teu feijão e nos chama Eu posso ouvir sua voz Ela é minha mãe querida Semeando seu amor Cada filho é uma abelha Que alimenta desta flor Mas se não cai em pingos de chuva Meu Deus, o que se fará? Guardar a enxada é perder a luta Eles não vão se entregar Se estão plantados na terra Como raiz ao chão Vão doar seu sangra a ela E também seus corações Música 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 Tá difícil demais Ficar sem você Neste quarto vazio Sinto frio Sente o seu calor Música Pego o cobertor E me cubro inteiro Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro Que você deixou Música E quando chega a madrugada Sem você é bem pior Sonho que você voltou Mas quando acordo estou só Juro Juro tentei te esquecer Mas não consigo e volto atrás Me desculpe mas cada vez Te quero mais Música 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 Pego o cobertor E me cubro inteiro Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro Que você deixou Música E quando chega a madrugada Sem você é bem pior Sonho que você voltou Mas quando acordo estou só Juro tentei te esquecer Mas não consigo e volto atrás Me desculpe mas cada vez Me desculpe mas cada vez Te quero mais E quando chega a madrugada Sem você é bem pior Sonho que você voltou Mas quando acordo estou só Juro tentei te esquecer Mas não consigo e volto atrás Música Me desculpe mas cada vez Te quero mais Música 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 Fizeram uma festa Nessa eu fui convidado Para tocar um forró Lá na casa do Geraldo O povão todo chegou Tem mulher pra todo lado Hoje aqui nesse baile Quem não dança é viado Quem não dança é viado Quem não dança é viado Hoje aqui nesse baile Quem tá parada é viado Música 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 Quando comecei a tocar Veio vindo pro meu lado Uma loira Uma loira tão bonita Uma loira tão bonita Com shortinho apertado E falou no meu ouvido Toca um forró retado Porque aqui nesse baile Quem não dança é viado Quem não dança é viado Quem não dança é viado Hoje aqui nesse baile Quem tá parada é viado Quem não dança é viado Quem não dança é viado Hoje aqui nesse baile Quem tá parada é viado Música Música Seu amor já terminou Você nem me liga mais Você não é mais capaz De reviver esse grande amor Momento de desilusão Música Machucou meu coração Música Só me resta um caminho Música Que é ficar sozinho E tentar Refazer A minha vida Sem você Vou sofrer Eu vou chorar Mas eu tenho Que tentar Te esquecer Música Momento de desilusão Música Machucou meu coração Música 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 Só me resta um caminho Música Que é ficar sozinho Música 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 Quero ser grande cantor Para poder te conquistar Para poder te conquistar Pois quem sabe desta forma Eu consiga te ganhar Música Saiba que não sou de ferro Sou todinho, carne e osso E a força do sucesso Vai trazer você no poço Música Música Vou usar todos os meios Vou cantar lá na TV Realizo os meus aceios E você pode me ver Música E quando ver milhões de pais Com papel, caneta e punho Agarrando seu galã Você vai sentir ciúmes Música Sou pequeno no tamanho Mas sou grande no amor Sem você me sinto estranho Eu me sinto sem valor Música Mas esse papo não cola Eu quero você primeiro Música Sei que você não dá bola Nem pra mim Nem pra ninguém Esse jeito seu me enrola Mas vou te chamar de bem Música Música Só se não for o meu dia Mas se for vai ser agora Eu não deixo pra amanhã O que posso fazer na hora Música 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 As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora Música As cartas que eu lhe escrevi Ela me devolveu Música As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou Música O telefone Ela nem atende Porque já sabe que sou eu Música Música No bar da esquina Vou afogar A minha dor Música Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Música No bar da esquina Vou afogar Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Música 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 As flores que mandei pra ela Ela jogou fora Música As cartas que eu escrevi Ela me devolveu Música As mensagens que mandei pra ela Ela apagou Música Música O telefone Ela nem atende Porque já sabe quem sou eu Música No bar da esquina Vou afogar A minha dor Música Vou beber pinga Para acalmar Meu coração Música No bar da esquina Vou afogar Vou afogar A minha dor Música Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Música Música Um grande abraço meu amigo Nerdinho bonito Música Muito mais sucesso pra você Que Deus te ajude meu amigo Um grande abraço do Cristiano Neves Valeu! Música Música